Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês aí, galera. Pra você jogar no seu duo ou com o seu squad aí, tá, galera? Lembrando que é uma base no máximo aí pra squad, tá, tropa? Agora jogando em contas inscritos, né, galera, eu senti muita falta de uma base, pelo menos, pra squad, né, tropa? Uma base um pouquinho maior e também que seja muito segura, né, tropa? Apesar que esses hacks de hoje em dia aí é meio impossível ter uma base segura, né, tropa? Mas enfim, a gente faz o melhor que a gente pode, né, tropa? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui meu ID, tá, galera? Eu acho que eu coloquei no... a descrição do vídeo um dia eu acabei colocando errado, né, tropa? Acho que o último número ali eu acabei errando, ó. Mas é só separar o vídeo aí e você vai lá e pega meu ID, copia o ID, tá bom? Essas fundação aqui, galera, ela tá salva já no blueprint, tá? Então eu só vou sair lá e pegar no meu perfil e a senha 000, tá? Olha, eu puxei também, galera, como vocês viram ali mostrando pra vocês. Eu puxei mais três fundação, é, parede dupla, tá? Fundação dupla. A fundação dupla que tá salva, galera, é só quatro, tá? É três por três, na verdade. Essa daqui ela é quatro por quatro, beleza? Mas vai só colocar as portas aqui, ó, porta dupla, você vai trancar a base inteira, galera. Você não vai deixar saída na base, tá? Mas, ó, como é que eu vou entrar e sair da base? Calma, Brasileiro, espera a base que abaste, que aí você vai entender como é que funciona, tá? Por enquanto, pra entender vai ser um pouquinho difícil mesmo, tropa. Mas já já vocês vão começar a entender como é que funciona a base, tá? Beleza? Você vai só trancar aqui, galera, sempre coloca a parede dupla, tropa, não esquece. Vê se tá colocando meio rápido ali, você acaba pulando uma parede, né? E você acaba esquecendo depois. Aí vem o Platinowski ali, fica bugando. Ah, e lembrando também, galera, essas bases de parede dupla, quando é fundação afastada assim, você tem que colocar espinho na parte de cima, tá, galera? E o certo também, galera, é você colocar espinho na parte de baixo da fundação, tá? Que é pra casa de rack, tá, tropa? Aí, ó, aqui a base tá praticamente pronta já, né, galera? A parte de baixo. Você vai colocar o roof virado pra fora, tá, galera? Não vai colocar o roof virado pra dentro igual você acostuma a colocar. E aí, já vocês vão entender o porquê também. Cuidado também pra ficar as frestas certinho, ó. Cada teto da sua fundação. Essa aqui, ó, isso, caramba. Essa aqui é a parte mais importante que tem que fazer, galera. Se você colocar um teto dentro dele errado, depois o cara consegue bugar, galera. O cara consegue ir lá na fundação da sua base. E a vez que tá dentro da base aí, tá abrindo a porta do gabinete, esse tipo de coisa, você já vai tomar o famoso, né, bem? Se é só trancar, você pode fazer teto duplo também aqui, tá, galera? Eu costumo não fazer teto duplo na parte de baixo aqui, porque ele gasta muito luxo, né, galera? Depois pra você upar, né? Esse teto duplo aí é bom, porque fica dois tetos, né, galera? Só que pra você upar esse teto duplo, dá muito trabalho. O que eu coloquei errado, galera? Eu coloquei porta pra colocar esse parede com janela aqui, tá? Pra você colocar o gabinete. Aqui, o gabinete. Abre o quartica. Aqui, galera. Você coloca o gabinete aqui, ó. Pra você não tomar aquele famoso going deep, né, tropa? Hoje em dia tá muito pra China, que tá novo no jogo, galera. Tem muita gente nova, né, que tá entrando no jogo, tá conhecendo o jogo. Falando em conhecer o jogo, galera. O jogo novo. Tá saindo aí uma atualização nova do Lash, né, tropa? Eu acho que amanhã ou depois eu vou trazer um vídeo pra vocês aí, falando tudo sobre essa atualização, tá, tropa? Vai ser uma atualização insana, né, galera? Vai mudar praticamente 100% do Lash, né, galera? Vai mudar aí completamente o Lash. Vai vir um novo mapa. Vai vir outros meios de você jogar também. Vai ter golfinho. Vai ter agora platinha. Já dou de golfinho pra China. Isso que... Ih, a, tipo, a China vai ser rico, né? Daqui um dia vai virar GTA esse Lash aqui, tropa. Escuta o que eu tô falando, viu? Não vai dar outro, tropa. Só espera que esse novo mapa aí não bugue tanto igual esses outros, né, galera? Espero que esse mapa novo aí esteja melhorado, né, galera? É questão de gráfico. É questão de otimização do jogo. Esse tipo de coisa, né? Tá horrível, galera. Tá impossível de jogar. Não dá mais. E hacker também, né, galera? Só que hacker estão tomando banho, viu, tropa? Todos os hackers que eu encontrei até agora, todos eles que eu denunciei, todos eles estão tomando banho, tropa. Todos eles. Tem um deles que tá demorando, galera. Às vezes tem uns que demoram uma vez três, quatro dias pra ser banido, tá? Mas sempre... Uma hora o banho sempre chega. Mas o bom, galera, é que é aqueles hacks aí apelão, né, tropa? Que é os hacks que entram na fundação e quebram o seu gabinete. É os hacks que tá tomando banho mais rápido, né? Lembrando também, personagens, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like no vídeo, bem? Compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto, nós. Aqui nos cantos você não precisa colocar roof, tá, galera? Tem muita gente que coloca nos cantos também, mas não precisa. Até porque se você colocar também não vai mudar nada, né? Não chega o cara raio do lado errado. Mas se o cara raio dar do lado certo aqui, você já vai... Você vai ter colocado um roof à toa, né? É 200 ferro pra poder upar e 30 steel pra poder upar, né? Então você vai ter gastado do chato à toa. Pronto. Colocou as paredes em volta ali? Pode colocar a parede inteira mesmo, tá, galera? Agora você vai colocar a meia parede e a outra aqui você vai colocar aqueles... Onde vai fazer o teto duplo, tá vendo? Meia parede e um teto duplo. Meia parede e um teto duplo. O importante aqui é que você tem que saber que cada teto desse, que é separado, cada teto tem que ter uma meia parede e um roof daqueles de fazer teto duplo. Aqui eu coloquei os dois tetos juntos, tá vendo? Dois meio teto. Não coloquei o teto de fazer parede dupla. Se eu não fazer desse jeito, eu não vou conseguir colocar o teto duplo. Então eu tenho que colocar, ó, cada quadradinho desse, cada teto de fundação desse tem que ficar uma fundação, quer dizer, uma meia parede e um teto desse de fazer roof aqui, ó. Um roof desse de fazer teto duplo, né? Platinha fazendo todo enrolado hoje pra gente nós aqui. Não, tomei água e amarelo não, viu, tropa? Apesar que onde foi feriado, né, era de tomar uma, né, tropa. Mas não deu certo não, viu? E aí, falando nisso também, tomei um raid lá no outro servidor que eu tava jogando também. Ah, acordou na praia, bem. Não tinha ninguém online na base, quando logou já tava só o farelo da base, bem. Ó, galera, aqui também, ó. Nesse final de fazer esse teto duplo, ó, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que ficar cada teto na sua fundação, tá? Tem que ficar tudo separadinho, bonitinho, ó. Se você, ó, aqui eu já tinha esquecido um, tá vendo? Ficou uma fresta. Então na hora que você colocar sempre, ó, você fica uma fresta muito grande. Se ficar uma fresta grande é porque você colocou errado. Então você quebra e coloca de volta. Porque isso daí depois vai dar um problema desgramado, viu? Que vai facilitar pra quem tiver raidando, né? Ó, aí nessa parte de cima aqui, você não precisa colocar em cima desse teto alto, tá vendo? Porque senão você vai ficar outro teto aqui, ó. A não ser que você queira fazer, né, mais um teto. Mas não precisa, tá? Porque vai ficar uma fresta e o cara coloca a bomba no meio. Então não compensa. Você só vai gastar luz pra construir. Ó, um pá, na verdade, né? Então você coloca só a minha parede, só onde tá os tetos debaixo aqui, ó. Beleza. Lembrando, prate novas, onde tem esse, o teto alto ali, você não precisa colocar, tá? Não tem a parede alta. Pronto. Agora aqui é só colocar os outros tetos em cima. Falta aqui ainda. Acho que falta um. Aqui, falta um. Pronto. Vai ficar cinco tetos na base, tá, galera? Você vai e upa tudo pra blindar esses tetos aqui e acabou. Pra raidar esse fio pra nós que vai se ver louco, viu? É só colocar os tetos de cima aqui agora. O último. E lembrando, ó, no meio desses vão aí, ó, onde tá esses buracos, é bom que você coloque ou uma meia parede ou então você coloca espinho na parte de baixo do teto, tá? Ó, aqui a base tá praticamente pronta, tá, galera? Eu só não fiz a entrada da base ali ainda. Eu vou fazer agora aqui, ó. Você vai puxar as novas fundações, né, pra fazer a parede dupla. Deixa a última pra trás e vai quebrando as outras oito, né? Pra quem não sabe fazer, tá, galera? É só puxar a fundação triangular aqui, ó. Até chegar lá perto. Aí só colocar a fundação triangular, é, quadrado e pronto. Tá feita a parede dupla. Aí, ó. Pronto lá, ó. Tá passado bonitinho, ó. Agora eu vou puxar a outra aqui também, né, galera? Só quebrar aqui rapidinho. Vou puxar mais volta aqui de novo, porque eu quero fazer mais uma fundação afastada. Vou deixar duas aqui, ó. Aí, galera, tá vendo? Ficou as duas fundações afastadas. Até rudei aí de fundação em volta aqui também. Agora você vai colocar a entrada da base, tá, galera? Duas portas. Vai ficar três portas aqui, ó. Pronto. E agora aqui vai ficar o russo, você vai fazer uma... Tipo, aqui você vai colocar a entrada da base, galera, que eu tinha esquecido. Esquecido não, não deixei pra fazer depois. Bom, aqui você vai fazer tipo uma área de PVP também, ó. Pra proteger a entrada da base, né, tropa? O fundo da base, ó. Se o cara for arragar pelo fundo, ele tá lascado, né? Mas aí você vai fazer o muro também, né, galera? O muro depois eu vou explicar pra vocês ali como é que você vai fazer. Ultimamente, o certo de você fazer muro agora, ultimamente, galera, é muro fraco, né, galera? Não é muro fraco assim, né, tropa? Um muro que não seja muito grande, pra você não upar muito, não ficar muito tempo upando. Porque demora muito, ele gasta muito loot. E fazer um muro simples, que dê pra você trocar PVP, né, galera? Segurar o rádio da sua base online. O offline não adianta, né, galera? Pra fazer a base que você quiser, que não adianta, você vai tomar o alfamo de qualquer forma. Beleza. Ó, não esquece de colocar os tetos perto da parede lá também. A entrada da base aqui é a parte mais fraca, né, galera? Então, ó, você tem que ficar bem certo, fazer bem certo pra ficar forte. Daí fica tão forte tanto o fundo da base quanto a frente da base. Então, sempre tem que colocar os tetos duplos aqui, ó. O tetos duplos não, a parede dupla ali, né, encostada. Beleza, pronto. Aqui agora ficaram em PVP, ó. Agora aqui é a parte do muro, tá, galera? Você pode fazer o muro aqui, ó, simples, como eu falei pra vocês, tá? Que é só o juro pra você ficar trocando PVP, ó. Não deixar os caras chegar perto da sua base. Ou então você pode fazer aquele, o muro mesmo que der, que a duas portas e uma, e uma janela, é, parede com janela, galera, pra você trocar PVP, ó. A porta pra você sair e a janela pra você olhar onde o cara tá, tá? Agora aí o muro fica por sua conta, parceiro. Você escolhe qual que é o modelo de muro que você quer fazer. Eu sempre uso aquele da função alta, né, galera? E daí os rufos pra fora. Aqui fica a entrada da base, ó. Sempre tudo porta dupla. Aqui onde você vai pro, para de PVP. Aí, ó. Você vem aqui, dá aquela trocação insano com o plástico nosso e corre aqui pra dentro, ó. Então os baúzinhos também você pode deixar madeira e pedra, caso os caras começam a roquetar você aqui e começam a quebrar. Ou então eu vou deixar a arma também, né, galera? Deixar um rastradorzinho aqui também, ó. Cadê o rastrador? Então você pega o rastrador aqui e tem um cara raidando ali fora, ó. O cara nem sonha que você tá aqui, ó. Você vai lá, pula lá embaixo, pô, jogou o rastrador no chão, matou o cara, corre. Tchau, obrigado, bem. Já pega o luz, já guarda na base, já era. E vai que você dá sorte de matar o cara das bombas, né? Aí aqui é a entrada da base também, né, galera? Você vai colocar luxo de PVP, que vai ficar mais perto da porta esse luxo. Então você deixa sempre o luxo de PVP, roupa, bandagem, seringa, essas coisas, né, galera? E também baú rápido, né? Ó, aqui fica seis forjas, tá, galera? Aqui é o andar das forjas. Aqui fica mais seis forjas, não, são doze forjas, né, galera? Pra você que joga em trio aí ou squad, não tem melhor do que isso, né? Não precisa mais do que ser doze forjas, tá? Se você joga em squad, galera, o squad inteiro é focado em farm, esse tipo de coisa, Vai chegar uma hora que vai ter muito luxo de farm na base e não vai ter forja pra queimar. Só que vai ter um momento que vai estar ninguém online, galera. Então vai ter esse tempo que não vai ficar ninguém online, vai ficar as forjas tudo desligada. E isso é uma coisa que não pode acontecer, tá bom? Aqui vai ficar o luxo importante, ó. Ali, né, fica o rastrador com o gabinete, né, troca? Rastradorzinho já sabe pra quê, né, galera? Porque é o famoso boot lá do Raidau Gabinete, né? Mas enfim. Aqui você consegue acessar o gabinete normal, ó. Quando você quer, pode colocar um baú aqui dentro também com a luxo de bomba, galera. O luxo de raid, essas coisas. Pode colocar aqui dentro também, né, o luxo mais importante. Algum luxo aí que você quer deixar mais seguro, né, galera? Você vai gastar 10 estilos pra fabricar cada janela dessa, ó. Só vai ficar 20 estilos muito fácil e muito barata. Valeu, galera! Fui!